Olá estudantes, sou Andresa Magalhães, sua professora de história. Hoje nós vamos aprender um tema delicioso sobre as grandes navegações e vamos entender se esse processo de expansão tem alguma coisa a ver com a gente, com nós brasileiros. Vamos ver? Também ficou conhecido como a expansão marítima as grandes navegações e tinha como os principais objetivos a obtenção de riquezas com atividades comerciais, tanto pela exploração de terras, minerais e vegetais, quanto pela submissão de outros seres humanos, como trabalho escravo, os indígenas e africanos. Também pela pretensão da expansão territorial, a difusão do cristianismo, que era o catolicismo. E essa difusão para outras civilizações. Também pelo desejo de aventura e tentativas de superar os perigos do mar, o real e o imaginário. Além de superar os perigos reais, como as tempestades, as danificações nas embarcações, as doenças, a fome, a sede, os navegadores, pela sua mentalidade medieval, ainda tinha que superar os medos, os medos imaginários dos monstros, a zona tórrida, a dimensão plana do planeta. Vamos entender melhor? Olha a figura. Eles tinham medo dos monstros e imaginavam que o planeta tinha limitações. Quanto mais eu navegasse, mais perto do abismo eu estaria. Olha bem como que eles tinham que superar tantas coisas? Vamos ver se eles superaram? Vamos lá. Acreditando que a presença dos medos imaginários existiu, mas houve as inovações técnicas e tecnológicas que propiciaram, desculpa, propiciaram outro olhar para as navegações, permitindo a expansão marítima. Essa expansão marítima, ela veio através de rotas. Vamos ver um pouquinho de cada uma dessas rotas e ao decorrer da aula vou apresentá-la mais explicada. A rota de navegação portuguesa, que é a primeira viagem, ela veio Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e a primeira viagem ao Japão. São rotas portuguesas. Temos também rotas de navegadores espanhóis, como Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães e Sebastião Elson. Esses são as rotas das expedições das navegações espanholas. Agora nós vamos entender essa expansão marítima. Tem como interesse comercial e vem como pioneirismo dos portugueses. E esses portugueses sempre estavam em destaque. Foi a partir do exemplo dado por Portugal que outros países da Europa, como Espanha e França, lançaram-se a navegação e a exploração do Oceano Atlético. O pioneirismo português foi o resultado de uma série de condições que permitiram a esse pequeno país da Península Ibérica lançar-se nessa empreitada. Na época, Portugal reunia condições políticas, econômicas, comerciais e geográficas favorável a ele, que tornaram possível seu papel pioneiro. O resultado disso foi a descoberta de diversos locais desconhecidos pelos europeus, além da abertura de novas rotas, como eu havia falado, a possibilidade de comércio. E com isso trouxe vários fatores. Vamos ver quais são esses fatores? Primeiro, era uma monarquia consolidada. Mais à frente, vamos saber o significado de cada uma delas. Território unificado. Investimento no desenvolvimento de conhecimento náutico. Então, eles tinham que tirar aquela mistificação, aquele medo. Então, foi através do investimento e do conhecimento náutico. E investimentos estrangeiros no comércio. Agora, vamos explicar esses fatores. Nós conhecemos cada um deles, mas agora nós vamos aprofundar. Alguns fatores explicam esse pioneirismo, como havia falado. A monarquia consolidada. O que é essa monarquia é consolidada? É um sistema de governo onde a posição do monarca, que era o rei, fica estabelecida na constituição local. Temos também o território unificado. É um território que pode ser uma área delimitada sobre uma posse de algum grupo, de alguma identidade. Temos investimento no desenvolvimento do conhecimento náutico, como havia falado. Era de interesse. Ter conhecimento sobre a navegação. Era de interesse as embarcações se tornarem mais equipadas. Temos também o interesse da sociedade na expansão do comércio. O investimento estrangeiro no comércio, tendo uma posição geográfica favorável. Foi em 1488 que os portugueses chegaram ao cabo da Boa Esperança, sobre o comando de Bartolomeu Dias, de 1450 a 1500. Esse feito constituiu entre as importantes marcas das conquistas marítimas de Portugal, pois desta maneira se encontrou uma rota para o Oceano Índico e alternativa ao mar Mediterrâneo. Dez anos depois, entre 1498, o navegador Vasco da Gama, entre 1469 e 1524, conseguiu chegar a Calicut, nas Índias, e aí estabelecer negociações com os chefes locais, sendo uma importante região fornecedora de especiarias. Os lucros obtidos com essa viagem foram reinvestidos em outras expedições, que tornaram Portugal o maior centro do comércio de especiarias do século XVI. Com a intenção de fixar entrepostos comerciais em Calicut e garantir o comércio de especiarias como Oriente e expandir o cristianismo, a coroa portuguesa organizou uma expedição comandada por nada mais, nada mais, nada menos que Pedro Alves Cabral. Vocês lembram deste nome? Ele tem alguma relação com nós brasileiros? Vamos ver? A armada partiu de Lisboa em 9 de março de 1500, quando atingiu o noroeste da África. Desviou-se de uma rota original e acabou aporando onde? No sul da Bahia, no dia 22 de abril. As terras foram chamadas de Ilha de Veracruz e mais tarde, Terra de Santa Cruz. Alguns historiadores acreditavam que o desvio não foi um acidente, mas sim uma decisão de Cabral que estaria à procura de novas terras, de novas rotas. Vamos dar uma olhadinha neste mapa. Como nós falamos anteriormente dos grandes negócios, essas rotas comerciais estavam em busca. de ouro, escravos, pedras preciosas e especiarias. Vocês já conhecem a história da chegada de Pedro Alves Cabral ao Brasil. Então, a primeira coisa que aqui eles encontraram foram pedras, escravos e produtos a serem explorados. Essa expansão marítima, ela buscava várias práticas, ela tinha várias identidades e vários processos. Nós vamos entender quais foram, nessa expansão marítima, esses processos que ocorreram no decorrer. Um deles era a busca por produtos valiosos, como metais e produtos especiais, que eram as especiarias. Também tem a concentração do poder nas mãos do rei, o que gerou riquezas para grandes navegações. Podemos ver também, na expansão marítima, a busca de rotas marítimas na Índia. Não podendo deixar de lado o que vimos na aula passada, que são as práticas mercantilistas. Essas ideias também existiam nas grandes navegações. A conquista de novas áreas de comércio, a exploração marítima, articula uma grande rede de negócios mundiais. Então, essa expansão foi de suma importância. Vimos a expansão marítima portuguesa. Agora vamos ver a expansão marítima espanhola. Lembra naquele mapinha que eu mostrei a rota de Portugal e a rota da Espanha? Agora vamos ver a da Espanha. A expansão marítima espanhola favoreceu a conquista de colônias e o fortalecimento da coroa espanhola. Na época, os reis espanhóis investem no projeto de criação de uma rota que dava acesso às Índias através da navegação do Atlântico rumo ao oeste. Ao iniciar as expedições marítimas, a Espanha passou a realizar com os portugueses. E as duas coroas se envolveram em uma disputa de terras, ou melhor, uma disputa marítima, da extensão marítima e das terras descobertas. Terras ultramarinas. Para solucionar o conflito, os representantes de Portugal e Espanha, a convite do Papa reuniram-se para assinar o Tratado de Tordesilha, que foi uma proposta para delimitar até onde era direito de Portugal, até onde era direito da Espanha. O que foi esse tratado? O Tratado de Tordesilha, os protagonistas foram Portugal e Espanha, que delimitaram através de uma linha imaginária a posse dos portugueses e dos espanhóis no território da América do Sul, chamado de Novo Continente. Essa linha imaginária passava a 370 léguas do Caba Verde. O território a oeste da linha ficava com a Espanha e a leste com Portugal. De acordo com alguns mapas, o território português no Brasil começava próximo, onde atualmente se encontra Belém do Pará. e descia em linha reta, que é aqui onde Belém do Pará, descia em linha reta até Santa Catarina, que é Laguna, perto de Laguna, em Santa Catarina. O objetivo era acabar com as disputas de território, desde que o Novo Continente havia sido descoberto. Dois anos antes. Então, gente, ufa! Grandes navegações, grandes descobertas, expansões marítimas. Nós temos a exploração de ouro, de escravos, de materiais como açúcar, gado. Então, o Brasil foi descoberto por uma viagem que, supostamente, uma mudança de rota nos descobriu. Mas, o que eu quero que vocês entendam, o que eu quero deixar para vocês, é que essa sede de busca, essa sede de expansão, tanto comercial quanto geográfica, favoreceu sim. Mas, trouxe consequências. E essas consequências, nós vivemos até hoje, é um questionamento que eu deixo aí para vocês. Para concluir este assunto, as grandes navegações e a expressão, é uma expressão usada para se falar da exploração do Oceano Atlântico, feita de maneira pioneira por Portugal. Ao longo dos séculos XV e XVI, o pioneirismo português foi um resultado de condições políticas, comerciais e geográficas específicas. Com o tempo, outros países da Europa, como a Espanha, também se lançaram à exploração do Oceano Atlântico. E, para dar sentido a toda essa grande navegação, nós vamos entender se este processo, se essas ações, se essas descobertas, dessa expansão marítima, dessas melhorias tecnológicas, foram necessárias. E se as práticas que eles usaram trouxeram aspectos positivos ou negativos. No decorrer de outras aulas que vamos estudar, vamos perceber. Então, para acessar a nossa plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube, SMEDGV. Bons estudos a todos!